Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Inauguradas duas agroindústrias na região celeiro do estado. Cerimônia de formatura da quarta edição do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural foi realizada no Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu. Inclusão social marca as atividades de encerramento do ano da APAI, no município de Davi Canabarro. Na região Centro-Serra do Estado, a parceria entre Emater, SUSEP e APAI leva alimento para famílias em vulnerabilidade social e proporciona ressocialização aos detentos. Uma técnica japonesa que ensina a usar terra e musgo para fazer vasos em forma de bola. E a rota rural de Estância Velha atrai turistas e é de lá que vem a receita da semana. É praticamente uma sobremesa de final de ano em formato de drink. Vale a pena fazer em casa para comemorar as festas. Foram inauguradas duas agroindústrias na região celeiro do Estado. Em Miraguaí, uma agroindústria de mandioca e em Três Passos, uma outra agroindústria que produz farinha de milho moído na pedra de um antigo moinho. Em Três Passos, na região celeiro do Estado, foi inaugurada a agroindústria Peter Focken. Durante a inauguração, os proprietários mostraram como o grão de milho é triturado na pedra do antigo moinho. Aqui tem duas pedras montadas dentro, em cima do depósito do milho. O milho vai cair pelo dosador, ele vai cair dentro, no meio das pedras. A de baixo está parada, está aqui dentro. E a de cima é a lá que corre, no sentido anti-horário, a uma velocidade de 190 voltas por minuto. E daí tu regula a pressão dentro de uma pedra na outra. Aí ela vai pelo cano aqui, sai a farinha pronta, vai pelo cano, vai na peneira. Porque lá é ela que separa os dois tipos que nós comercializamos hoje, que é a fina e a média. E o restante que sai por cima é o rolando. O rolando que se chama aí é o resíduo. A gente fica muito feliz, porque é um passo gigante para nós, é muito bom. O prefeito de Três Passos, Arley Tomazone, e o gerente da EMATER da região de Ijuí, Fábio Pascoaloto, além de parentes e amigos, também participaram da inauguração. E a gente orientou eles desde o começo até a parte final, a questão das instalações, das boas práticas, né? E a questão do alvará sanitário, né? A gente fez contato com o pessoal da saúde e orientamos. Do início ao final, a EMATER trabalhou aqui nessa agroindústria. Então, muito orgulhoso disso, né? Que é um trabalho gratificante e bastante desafiador. Também na região Celeiro, no município de Miraguaí, foi inaugurada a agroindústria rio-grandense. Primeira no município a embalar Mandioca Vaco. O prefeito de Miraguaí, José Andreata, e o presidente da Câmara de Vereadores, Leandro Rás, também participaram da inauguração. Trabalhava com uma distribuidora, um funcionário fazendo entregas em supermercados. E percebia a dificuldade, né? Que estava em falta no mercado. E com o tempo foi surgindo essa ideia, tipo. Como a gente tinha um espaço de terra, a gente tem aqui 6 hectares para produção. Então, eu resolvi dar início. Hoje, a gente tem implantado aqui 3 hectares. Então, a gente está produzindo em torno de 10 toneladas líquidas por hectare, em torno de 30 mil quilos. Mas estamos ampliando já. Para esse ano, a gente já ampliou um pouco mais. Como eu trabalhava antes, tipo, com a distribuidora, Então, eu tenho uma parceria com o meu ex-patrão. E, tipo assim, a parte maior da produção eu vendo para ele. Estou muito satisfeito. Porque, tipo, a gente não tem o nosso espaço de terra em torno de 6 hectares. Eu acredito que, se a gente for plantar grão, não vai render tudo isso. Eu vejo, assim, que é uma saída muito boa. Para o pequeno produtor trabalhar com alimentos. E se dedicar mais nisso. Quantas pessoas trabalham na tua agroindústria? Aqui nós trabalhamos em família, em 4 pessoas. E a gente contrata mais dois ajudantes para o período de descasso. A produção total é aqui da propriedade. Hoje existe um volume bem representativo de comercialização. E toda a mandioca é produzida na propriedade da família Hart. Para se legalizar em agroindústria Peter Fock, em agroindústria rio-grandense, receberam assessoramento técnico da EMATERASCAR e cumpriram todas as etapas do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, coordenado no Estado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Foi realizada no Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu a cerimônia de formatura da 4ª edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. A solenidade de formatura foi um evento de muita alegria para os familiares dos 27 alunos que concluíram a 4ª edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. Para mim é um prazer, no dia de hoje, estar nessa formatura, porque é um sonho que todo adolescente tem. É estudar, seguir um novo caminho, um novo horizonte. E eu também me sinto realizada, me sinto feliz também em saber que ele deu mais um passo, mesmo menino, adolescente, deu mais um passo para o futuro da vida dele. Com a duração de um semestre, o curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural proporcionou a troca de conhecimentos entre jovens, extensionistas, rurais e educadores, agregando vivências com o conteúdo programático dinâmico. A 4ª edição do nosso curso de Juventude Rural aqui do Regional Pelotas, então, contou com 12 municípios. Foram 27 alunos agora que se formaram e a gente contou com um público bastante diverso. A gente teve desde indígenas, pecuaristas, quilombolas, agricultura familiar, a gente teve público de todas as áreas atendidas pelo Regional Pelotas. Gisele Leopoldino faz parte do primeiro grupo de indígenas em todo o estado a participar do curso. Uma experiência que relata com muita emoção. Eles ensinaram muita coisa a nós, a troca de conhecimento, de cultura, porque é a primeira vez os indígenas se formando aqui no CETAQ. Aí, tipo, para mim é muita emoção, né, conhecendo novas coisas assim. E eu estou feliz, né, e, tipo, eu agradeço a coordenação, os técnicos de EMATER, que nós ajudaram bastante. E eu achei ótimo, para mim, foi muito bom. E esse curso foi muito importante, que abriu novos horizontes para a gente, que é produtor também, filho de produtor. E aprendi a como administrar a minha propriedade também, a descobrir que mesmo com a área pequena eu posso abordar vários temas, várias atividades dentro da propriedade. Então, foi um aprendizado muito importante na minha vida profissional e também muito pessoal. O evento contou com a presença do gerente regional da EMATER-RS, Ascar, Ronaldo Clássio Maciel, Coordenador Estadual dos Centros de Treinamento da Instituição, Francisco Mantese, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas e Presidente do Cicred Interestados, Prefeitos e Vice-Prefeitos Municipais, entre outras autoridades da região. Estamos encerrando o quarto curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural, aqui na região de Pelotas, que é pioneira na realização deste curso. Já formamos mais de 100 jovens do interior de vários municípios da nossa região de abrangência. A importância da sucessão familiar nas propriedades é vista como a continuidade do trabalho do produtor e da extensão rural da EMATER-RS, Ascar. É a integração que nós conseguimos fazer entre os jovens, entre os técnicos dos nossos municípios, que trabalham no dia a dia com as famílias e agora num trabalho mais intenso com essas propriedades. O curso é uma iniciativa da EMATER-RS Ascar e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com o apoio do Cicred. Uma técnica japonesa ensina a usar terra e musgo para fazer vasos em forma de bola. É a kokedama. A técnica fez sucesso na última Expo 15. A feira, que foi realizada em 15 de novembro, promoveu oficinas de kokedama no estande da EMATER. É um trabalho que a gente está sugerindo para as pessoas, como uma novidade que ficou muito esquecida. Ela é uma tradição japonesa, que é a koki, dama, o koki é o musgo e a dama é a bola. A gente pode usar vários tipos de plantas, a gente está fazendo algumas testes aqui também, mas são vários tipos de plantas que a gente pode utilizar. Pode utilizar mudas que tem na propriedade e não precisa estar adquirindo. Tem a questão da ideia, no caso das aromáticas, das condimentares, que a gente pode ter mais perto da nossa cozinha para poder estar utilizando. Então, são várias formas que a gente pode estar fazendo a kokedama. Então, para fazer a kokedama, a gente vai precisar de alguns ingredientes bem simples, como a gente já falou, porque a gente tem a gente na propriedade. A gente vai precisar do musgo. Esse aqui a gente consegue nas floriculturas, é bem fácil, é o Oscar. Terra vegetal, ou pode ser uma terra de mato, enfim, mas que tem bastante matéria orgânica para dar fertilidade para as nossas plantas. A areia, que é para dar um pouco de drenagem, né? E a gente conseguir fazer uma liga um pouco diferente. Barbante, a gente pode usar qualquer um que a gente tenha em casa. Esse é o resto de crochê, que a gente não vai mais utilizar. Esse aqui é um barbante tipo um sisal também, a gente pode usar ele, tá? Dependendo da planta, a gente pode usar a argila expandida, que é para controlar um pouquinho a umidade dentro da nossa bola de musgo, né? E aí uma plantinha. Vocês podem escolher uma muda que vocês têm em casa, né? Vários tipos. A gente vai pegar uma bacia, qualquer bacia que vocês tenham em casa, para a gente poder hidratar o musgo, tá? Então a gente vai pôr um pouquinho de água, um dedinho mais ou menos de água dentro da bacia. Vamos pegar o musgo seco e vamos colocar ele aqui dentro, para ele hidratar. Porque aí vai ficar mais fácil da gente trabalhar a nossa pokédama depois, tá? Agora, então, a gente vai pegar aqui a terra vegetal que a gente tem, né? Ela está seca, né? Então a gente vai colocar um pouco de areia. Aí a gente tem que ver mais ou menos que ela fica uma consistência... Tem que ir pelos testes. A gente vai aprendendo e fazendo, tá? Vou pôr um pouquinho. Daí a gente mistura. E vai colocando água... Pode ir. Vai colocando água aos poucos. Eu digo aos poucos porque ela não pode ficar muito molhada. E a gente vai misturando... Para ficar uma consistência que ela começa a juntar. Assim ela está ainda... Não está... Mas ainda tem água aqui embaixo. Então a gente vai misturando. O legal disso aqui é que a gente fica mexendo na terra, né? A gente sente a energia, né? E a gente vai... Vai remetendo um pouco aos tempos de criança que a gente fazia comidinha com barro, né? Então é uma forma também da gente se energizar, tá? Então assim, eu quero mais ou menos essa consistência aqui, ó. Que a terra vai se juntar e vai ter uma certa resistência para ela se partir, tá? É essa consistência aqui que eu quero. Eu vou pegar umas bolinhas de argila expandida e vou hidratá-las um pouquinho. Só dar uma molhadinha para elas grudarem com a terra. Senão fica mais difícil o nosso trabalho. Então eu venho com elas aqui, deixo aqui junto e vou pegar a minha plantinha. Nós aqui escolhemos uma bromélia de jardim. Eu vou tirar do pote. E agora então eu vou pegar as bolinhas, vou colocar próximo da raiz e vou começar a fazer a minha bola de terra, tá? Para envolver as raízes da minha planta. Todas a gente vai fazer dessa mesma forma. Mas o interessante é a gente hidratar a planta também, antes da gente começar a fazer a pokedama. Que vai facilitar esse nosso trabalho também. Então a gente fez a bola de terra em torno da nossa plantinha. Agora então a gente vai fazer a envoltura com o musgo. Não fica bem perfeita, né? Mas é essa aqui que a gente quer. Então aqui eu vou pegar o musgo que a gente deixou hidratando lá no início. Vou escorrer o excesso de água para facilitar o meu trabalho, tá? A gente tira o máximo que a gente consegue. Daí a gente vai colocando aqui, calculando, né? Isso aqui é meio a olho, calculando o tamanho da bola que a gente vai ter que envolver. Vai fazendo uma caminha, tá? A gente vai organizando aqui como se fosse uma caminha. Então depois de feito isso aqui, a gente vem com a planta que a gente fez a bolinha, né? E coloca ela mais ou menos no centro. Aí a gente vai pegando esse musgo e vai envolvendo a nossa bolinha. Feito isso então, eu venho com o barbante. A gente desenrola ele um pouco para facilitar o serviço e começa a enrolar qualquer dano. Aí a forma de enrolar, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Com a prática. Mas a nossa intenção é afirmar o musgo em torno da bola. Então a gente vai enrolando e vai firmando. A intenção é a gente poder cultivar as nossas plantinhas usando o que a gente tem na propriedade também, né? E sem utilização de vasos. Porque isso aqui depois, ele vai se degradando, né? Com o tempo. A gente pode renovar o barbante se a gente quiser. Mas ele não vai ter o vaso, que é plástico, né? Que acaba, às vezes, sendo um lixo dentro da propriedade. Se a gente quisesse deixar ela com mais musgo, mais gústica, a gente poderia já concluir aqui, tá? Aí a gente pode fazer um pendente com o próprio fio. Ou a gente pode fazer com uma gramê ou com outras técnicas também. E agora eu vou fazer o acabamento, que é muito simples. A gente pega uma tesoura, corta a ponta do barbante, né? Porque não tem como a gente cortar o barbante antes, né? Porque a gente não sabe a quantidade que tu vai precisar usar. Então a gente deixa o barbante preso no bolo e depois a gente vai só passar por baixo aqui, ó. Envolver aqui nos fios. E aí a gente dá o acabamento. A gente pode usar ela, colocar ela, só ela em cima de uma mesa. Ou a gente pode colocá-la pleninha. E veja a seguir, Inclusão Social marca as atividades de encerramento do ano da APAI no município de Davi Canabarro. Na região Centro-Serra do Estado, a parceria entre Emater, SUSEP e APAI leva alimento para famílias em vulnerabilidade social e proporciona a ressocialização dos detentos. Inclusão Social de Pessoas com Deficiência faz parte das ações realizadas pela Emater Ascar. Em conjunto com outras entidades, a instituição desenvolve projetos buscando a inclusão e a qualidade de vida das famílias do campo e da cidade. Vamos acompanhar as atividades de encerramento de ano que aconteceu no município de Davi Canabarro. Com um evento cheio de significado e emoção, a APAI de Davi Canabarro, que atende 40 alunos, realizou na quarta-feira, 7 de dezembro, o encerramento das atividades anuais e do projeto de alimentação, feito por meio do programa União Faz a Vida. Durante o evento, os alunos apresentaram uma peça teatral e jogaram capoeira, atividade essa que está sendo disponibilizada aos alunos por meio do patrocínio do Cicred. Para nós é uma grande satisfação, porque o Cicred, sim, é uma instituição financeira, é uma instituição financeira cooperativa, mas além disso, nós temos que trabalhar muito esse pilar social, esse pilar de estar envolvido com a comunidade. E aí você tirar uma manhã que nem hoje, para vir aqui, olhar esse comprometimento desses alunos da APAI, nós nos sentimos muito gratificados, porque a gente vê que esse nosso investimento e envolvimento é um retorno cada vez maior para o Cicred, para a comunidade e para todos esses alunos que estão aqui hoje. Na verdade, esse programa do União Faz a Vida, todo ano a gente faz um projeto novo, a gente cria um projeto novo. Esse ano o nosso foi baseado na alimentação saudável, notando que alguns dos nossos usuários estavam com sobrepeso, uma alimentação não muito correta, então, assim, são crianças que a gente precisa dar um acompanhamento, então, como nós temos a equipe técnica, por exemplo, o psicólogo acompanha, ajuda nesse trabalho. E esse ano surgiu a ideia da alimentação saudável, assim, e foi um projeto muito válido para nós. A gerente regional adjunta da Emater Ascar Regional Passo Fundo, Rosemary Alves Galante, que também é presidente da APAI de Davi Canabarro, esteve presente e destacou a grandiosidade do trabalho realizado pela equipe da APAI. A APAI de Davi Canabarro inaugurou, neste ano, a Sala Snuslen, que utiliza uma metodologia de estimulação multissensorial. Esta é a sétima sala existente no estado do Rio Grande do Sul. Ser presidente da APAI é um privilégio, mas, primeiramente, eu gostaria de demonstrar a minha gratidão pela Emater por ter nos concedido a estar nessa dupla função. Esse trabalho a gente teve o privilégio de conduzir e de construir, junto com entidades e patrocinadores, uma sala diferenciada, uma sala Snuslen, que vai atender a comunidade apaiana do município de Davi Canabarro e região. E é a sétima sala do estado. Então, os resultados são encantadores. Claro que precisa mais investimentos, mas a gente tem bastante investimentos aqui da comunidade, principalmente da prefeitura e do Cicrede. Além, claro, de toda a comunidade, em pedágio, em jantares e também com os recursos estaduais e federais. Aí a gente consegue desenvolver um bom trabalho com a direção, a Raquel, a secretária também, a Ana, e toda a diretoria que participa, delibera, e que foi construído esse investimento para a comunidade. Todo atendimento que a gente presta, tanto pedagógico quanto técnico, é gratuito aos alunos, né? Então a gente está sempre buscando parcerias com prefeitura, com o Cicrede, e a gente também pede à comunidade, a comunidade sempre participa e ajuda no sentido de conseguir fundos, verba, para a gente manter essa entidade tão valiosa, né? Muito emocionante para nós, porque são alunos onde eles necessitam da atenção dos profs, da equipe, dos atendentes, o tempo todo, né? Então eles são crianças muito especiais. Então quem participa, por exemplo, a Rose ali, nossa presidente, que é a Imater, também sempre parceira, então eu acho que é muito emocionante chegar ao fim desse mandato de três anos, nós ao final do ano, e ter essa participação deles, acho que eles passam para a gente essa gratidão que eles têm, a empolgação de um teatro, a empolgação da capoeira, é muito emocionante. Eu sou mãe também e toda vez que tem a apresentação deles, onde eles mostram o que eles realmente são, que eles são puros, eu fico emocionada. Na região Centro-Serra do Estado, a parceria entre Imater Ascar, SUSEP e APAI, leva alimento para famílias em vulnerabilidade social e proporciona a ressocialização aos detentos. Confira. Desde o mês de abril, é realizado no município de Sobradinho o projeto Horta Solidária, uma ação de amor ao próximo. O projeto é uma parceria entre a Imater Ascar, SUSEP e APAI. O que começou com a construção de um minhocário em outubro de 2021, hoje leva alimentos para 80 famílias do município. Isso surgiu quando a gente teve uma demanda da procura dos agricultores aqui do município por minhocas californianas para fazerem um minhocário. A gente sempre buscava essas minhocas nos municípios vizinhos, de segredo, por exemplo. E aqui no presídio, sabia que tem uma demanda de material orgânico bastante generosa, digamos assim, por dia. Então, de 25 quilos de material orgânico por dia. Então, nesse contexto, a gente veio aqui, conversou com a administração da época, para a gente fazer um minhocário aqui para nós termos as minhocas para os agricultores quando eles nos demandassem para não precisar buscar nos outros municípios. A partir disso, o minhocário começou a produzir a contento. A gente tem um minhocário aqui com seis compartimentos, né? E esse minhocário começou a abastecer os canteiros, que aqui a gente tem uma terra bem pobre, é uma tabatinga mesmo. Sempre produziam, mas daquele jeito, com bastante demora, com bastante atraso. Então, a nossa ideia começou a partir do minhocário. E esse ano agora, agora há poucos meses atrás, a administração atual do presídio nos chamou para ampliar essa produção. Mas ampliar em qual contexto, né? Precisa ter uma ação social a partir disso. Eles já doavam essa produção para as escolas, para as creches, enfim, para o pessoal das comunidades que demandassem, né? Para alguma festa, algum evento, alguma coisa nesse sentido. Então, nós organizamos essa produção deles. Estamos no trabalho de escalonamento e diversificação dessa produção. E estamos direcionando a produção aqui do presídio para a APAI. Além de suprir a demanda de alguns dos alimentos consumidos no presídio estadual de Sobradinho, o trabalho na horta visa proporcionar a ressocialização dos apenados. O principal objetivo da horta é a ressocialização do preso. Durante o cumprimento de pena, a missão da SUSEP é ressocializar, devolver para a sociedade um cidadão melhor do que entrou no presídio. O perfil que a gente exige é que tenha disciplina, que ele não tenha um crime de grande preclusividade, e principalmente a produtividade. Atendendo esses requisitos, ele mantém a liga laboral na horta. Cada três dias trabalhados, ele tem um dia de pena remido, que seria a redução desse dia. O projeto não possui custos para o estado. Os materiais e mudas utilizados são doados por empresas e pessoas do município. Com o envolvimento da comunidade e os bons resultados obtidos, foi possível ampliar a área de cultivo. Sempre foi produzido aqui em Sobradinho, no presídio. Até pioneiro no estado, a produção de verduras aqui no presídio. Mas agora, com essa parceria com a Imatera, a gente incrementou outras culturas, outros meios de produção. Minhocares, basicamente é usado só adubo orgânico, e usa-se a mão de obra de sete aprenados, e coordenado por mim, pela Kelly, da Imatera. A gente recebe doações de mudas, de empresário local aqui, também de entidades que a gente já doa verdura, eles nos retornam com mudas e sementes, adubos, material de sementes de trabalho. Os presos fazem a parte de mão de obra, e a gente coordena aí. E o trabalho aqui, ele é diário? Com que frequência eles vêm até aqui? Olha, ele é diário, exceto com alguns dias, como se trata de um presídio, que a gente prioriza a parte da segurança, mas senão ele é diário. São oito horas diárias que eles trabalham aqui na horta. Com mais alimentos sendo produzidos, foi realizada a parceria com a APAI, e a produção excedente é entregue para a entidade, que organiza em kits com hortaliças e vegetais, e repassa os alimentos às famílias dos alunos em vulnerabilidade social. A APAI hoje tem 140 atendidos pela APAI, e desses 140, em torno de 80 famílias, são famílias carentes, onde o que é produzido aqui faz diferença na alimentação dessas famílias. Então, desses 80, nós dividimos, de acordo com a produção que a gente consegue suprir daqui, com excedente, a gente organizou de forma que 20 famílias por semana recebam kits aqui da horta. Surgiu essa ideia das famílias da APAI, que na grande maioria são famílias carentes, passam dificuldades na sua manutenção diária. Começou a participar da campanha, arrecadando doações de mudas, de sementes, de material para o trabalho, enfim, ferramentas. Nossa assistente social faz o apanhado das famílias, das necessidades das famílias, e a gente elenca as mais necessitadas. Claro que não são todas as mesmas famílias que vão receber nas mesmas semanas. Então, a gente faz um rodízio para conseguir contemplar o quanto mais famílias possível. E essas ações são muito importantes porque a gente coloca os nossos alunos, os nossos usuários como seres em ação. Eles participam da campanha, eles trazem mudinha, eles trazem o que eles conseguem. E a gente quer que eles permaneçam como seres ativos na sociedade. Então, essa é a nossa vontade e é o que a gente realiza. Então, não é só o receber, é saber como foi plantado, como foi cultivado, de onde veio, quem participou, todo o processo. Então, eles têm essa noção completa. E também, né, elencar o trabalho dos parceiros, né, tanto da Emater quanto do pessoal da SUSEP, que é um trabalho lindo, maravilhoso. São produtos de qualidade, produtos naturais, que estão indo para a mesa dos nossos usuários. A gente está sendo uma experiência excelente. A horta, ela já existia, já era um projeto do presídio. Ela sempre foi construída com doações dos agentes penitenciários, né. Agora, com a Emater, a nossa produtividade está aumentando. As nossas características técnicas também, do que produzir, onde produzir, quando produzir, eles estão se adequando, aumentando os resultados. E essa parceria com a PAI, a gente sente que está colaborando alguém que realmente precisa. Tinham antes parceiros, né. Mas agora, a gente conseguiu expandir isso e ganhar visibilidade para o presídio, que é uma coisa excelente. Música 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 No próximo bloco, Rota Rural Distância Velha atrai turistas. Música Em Estância Velha, no Vale dos Sinos, uma produtora rural encontrou o mercado transformando o leite das vacas Jersey em queijos e derivados. A clientela dentro e fora da propriedade só cresce. Com isso, os turistas passaram a visitar o município e outras quatro propriedades rurais se uniram, formando a Rota Rural Distância Velha. Música Rafaela deixou a profissão de enfermeira para se dedicar à produção de leite há 20 anos. Ela viu na elaboração de queijos um modo de se manter e gerar renda para a família. A regularização da agroindústria, com o apoio da Emater, fez com que as vendas aumentassem. Para nós foi de extrema importância regularizar a agroindústria, porque possibilitou um novo mercado de vendas. Entre eles, merenda escolar, feiras, referente e devido a nós estarmos legalizados. E hoje, vocês também tiveram uma diferença na pandemia. O que foi que vocês fizeram? Bom, na pandemia todos nós inovamos, né? E foi de extrema importância essa renovação e inovação para poder possibilitar que continuássemos com a agroindústria aberta e tivemos que optar pela entrega a domicílio. E os clientes passaram a pedir para conhecer as sabores do rancho e a Rafaela começou a abrir a propriedade para o turismo rural. Devido à normalização da pandemia, muitos dos nossos clientes voltaram ao trabalho. Então, com isso, tivemos dificuldade de continuar com as entregas a domicílios. Aí retornamos à merenda escolar, às nossas feiras que nós já fazíamos e tivemos a ideia de abrir a propriedade, né? Seria um turismo rural, onde eles conhecem um pouco da nossa rotina e tem a possibilidade de adquirir nossos produtos. E desde julho de 2021, Estre e outras propriedades passaram a receber visitantes com apoio da prefeitura, formando a Rota Rural Distância Velha. Desde sempre, a EMATER faz o trabalho de assistência técnica aos produtores locais aqui do município. E com o passar do tempo, a EMATER entrou para o Conselho do Turismo, como teve essa oportunidade de fazer parte, e então criamos a Rota Rural do município, né? Destância Velha, onde o Poder Público Municipal, juntamente com a EMATER e parceiros, oportunizou aos produtores capacitações para eles abrirem a propriedade para atender o público, né? Os agricultores, as famílias, as empresas que têm nesse circuito, né? Eles já estão sob a nossa orientação, né? Sob o olhar da administração, de como nós queremos fazer esse elevancamento, esse crescimento, né? Dessa rota, para transformar, então, um roteiro turístico de visitação, né? O município tem esse olhar, tem olhado com bastante atenção aqui para o turismo, a gente enxerga como uma oportunidade também de desenvolvimento, de receita para a própria cidade. A gente, ainda esse ano, conseguiu, junto com o Governo do Estado, um convênio para asfaltar a Rua 13 de Maio, que ali foi feita uma rota de turismo rural e já tem propriedades que estão abrindo e desenvolvendo atividades que antes não tinham. Então, a gente veio nesse primeiro ano com 3 quilômetros de asfalto, agora, ainda em dezembro, a gente vai estar lançando mais 800 metros de asfalto também em direção ao município de Lindolfo Collor, que sobe ali o Morro Agudo, como é conhecido. E também vem a sinalização, né? Durante o ano que vem, a gente vai sinalizar para o turista vir e se conhecer, se localizar facilmente e ainda para 2023 também a gente vai estar distribuindo mudas de flores e árvores e plantas que identifiquem toda aquela rota de turismo. Então, a Prefeitura vai adquirir essas mudas, essas flores e vai estar fazendo plantio junto com a comunidade local, além de dar algumas instruções de como receber bem o turista, né? O visitante, o que construiu, o que não pode construir, quantos metros da rua, tudo isso para deixar o caminho, ali, nossa rota de turismo rural mais aconchegante e pronta para receber cada visitante que vem até Estância Velha. Dentre as propriedades que fazem parte do roteiro, está o viveiro de Mudas Schneider, que recebe, inclusive, escolas. E como é que o senhor se sente aqui na propriedade de ver as crianças vindo aqui ter aula de educação ambiental e circulando na propriedade? É muito gratificante. Dá gosto de ver, né? Dá gosto de ver, né? Ensinar alguma coisa para eles, porque, inclusive, o pessoal do CEMAP tinha essa ideia de fazer esse trabalho no colégio, né? E, inclusive, eu sugeri eles trazê-los aqui para a gente semear também, né? Desde a partir de semear as mudas, replantar as mudas num saquinho, depois plantar na floresta. Eles já são os teus pequenos turistas? São os pequenos turistas e eles vão divulgando, né? Também ajuda a divulgar bastante, né? Como é que o senhor vê, assim, a movimentação aqui do município para o turismo rural e vocês juntos nesse movimento? Olha, bastante, está crescendo bastante essa atividade, né? Porque a gente fala muito em turismo rural e coisa, então já está começando a... É que nem esse trabalho nos colégios, já... Também de idosos já teve também, já tem excursões também, que a prefeitura participa bastante, sei, né? Eles incentivam bastante, né? E se vê que está crescendo, né? E os morangos maravilhosos da família Moutor são outro atrativo. Tem gente que vem de Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bão. Então já estão vindo turistas, estão gostando da mata nativa. Estão achando o ar melhor aqui. Tudo são coisas que a gente agradece que eles estão recompensando nós aí. E aí eles vêm, passam um tempo aqui com vocês, colhem morangos? Come morango, conversa, quer saber por que a gente foi para o lado do morango. Tudo isso a gente tem que explicar, dar explicação como é que funciona. E para quem quiser aproveitar para tomar um bom vinho ou suco de uva, a Rota também tem um espaço para isso. Nossas expectativas são trazer cada vez mais público aqui para o nosso estabelecimento. E atrair um público que tanto ainda não conhece muito sobre vinhos e gostaria de aprender. E a pessoa também que já tem conhecimento de vinhos, que é talvez viajada. Ou nós temos muitos clientes também que são sommeliers, que são enólogos. Então essas pessoas também aqui encontram um local tranquilo para poder degustar os vinhos. Nossos vinhos, às vezes, elas não tinham provado ainda. Vêm aqui, tem novidades, tem momentos com seus amigos, com a sua família para aproveitar, assim, sem compromisso. A Rota também conta com visitação a uma linda propriedade onde são produzidas e beneficiadas nozes. Hoje há uma necessidade muito grande no mercado brasileiro, porque as nozes eram importadas dos Estados Unidos e do Canadá. A produção nacional, ela não atende toda a demanda. E cada vez mais tem produtores de nozes, porque o próprio pessoal, o produtor, o instituto da nossa PECAM, a EMATER também, muitas vezes, em muitas frentes, tem desenvolvido o negócio da PECAM e pensando em produção para o país e para exportação também. Então é um negócio que está crescendo paulatinamente a cada ano que passa. E o produto de vocês, vocês também beneficiam? Onde vocês vendem? Qual é o mercado? Sim. Nós hoje temos uma máquina que permite uma quebra de 15 quilos por hora e aí nós mesmos beneficiamos as nozes. Ou seja, o sítio da renovação comercializa as nozes em natura para a empresa Fonte de Sabor, que é a MEI, que nós temos registrada aqui no município. E essa empresa, então, beneficia e comercializa. Comercializa como? Através de Instagram, através de WhatsApp, de indicação, muitas vezes. Nós não temos loja física e o sítio cada vez mais sendo aberto também, mediante reserva, para visitação e para compra de produtos nos fins de semana. Andrei, como é que vocês incorporam as nozes no cardápio que vocês oferecem? Nós produzimos as nozes. Uma das opções nossas na produção foi ser muito saudável. As nozes são saudáveis no aperitivo, no café da manhã, na janta, no almoço, em todos os pratos. No próximo bloco, vem a receita da semana. Não perca! É praticamente uma sobremesa de final de ano, em formato de drink. Vale a pena fazer em casa, para comemorar as festas. E as nozes do sítio renovação e outros produtos da Rádio, Rota, que distância velha, hoje vão ser utilizados na preparação de receitas deliciosas, para as festas de final de ano. E o Frank é quem vai nos ajudar a fazer essas receitas, né Frank? Muito bem, Karine. Nós preparamos aqui dois pratos à base de produtos da Rota, dos produtores da Rota Turística, incluindo vinho, iogurte, morango, as nossas nozes e queijos. E também um coquetel muito propício para as festas de final de ano. Então, como a gente está num momento de compraternização, esses pratos vêm bem a calhar e também são pratos frescos, vamos dizer assim, refrescantes, onde entram essas frutas. Então, dá um toque todo especial. E são pratos fáceis de preparo, né? São pratos fáceis de preparo, em média 10, 15 minutos, se consegue fazer cada um deles. Claro, tem a preparação antes, mas o executar é rápido. Nós vamos preparar, então, morangos salteados. É, nós temos aí um morango salteados, que é uma receita para uma entrada, que ele é um agridoce, vamos dizer assim, um prato agridoce. Temos depois uma salada de morangos com folhas verdes e queijos e um molho à base de mel e iogurte. E um coquetel de morangos com vinho tinto, suave e doce de leite. Bom, vamos começar então com os morangos salteados. Os morangos salteados a gente usa em torno de 150 gramas de morangos cortados em cubos. Um pouco de azeite de oliva, numa frigideira padrão. Nós vamos deixar aquecer esse azeite para poder saltear os morangos. Os morangos limpos, cortados pela metade, dependendo do tamanho, ou em quatro pedaços. E vamos salteá-los no azeite de oliva. Nós vamos usar então aqui o vinho tinto suave, para ele contrastar com aquele ácido do morango, né? E com o próprio azeite de oliva também. Então vamos só tirar a rolinha. Mas é bem pouquinho o vinho, é só um toque. E esse vinho tinto. E já colocaremos os morangos também. Então agora a gente vai salteá-los. Vamos botar um pouquinho de sal. Uma pitada de sal, né? Nesses morangos. Vamos usar aqui um queijo coalho. Do sabor do rancho, que é o nosso vizinho aqui da Rópica. Porque esse queijo, que é um queijo que não derrete ao saltear, junto com os morangos. Mas deixa um sabor bem interessante no conjunto. Então aqui temos essa porção. Na realidade a porção seria os dois pedaços, mas para essa porção que a gente está preparando, isso aqui é o suficiente. Então aqui acrescentando, então, na frigideira onde estamos salteando os morangos, esse queijo coalho. E continuar com o processo aqui de salteá-lo. Isso é rápido, agora realmente é um minuto. Só para o queijo pegar o gosto dessa redução que se fez com o vinho tinto. E com o caldo que os morangos já largaram aqui. Pode observar que esse caldo aqui é o que nos interessa. Isso é o que nos interessa na combinação com o queijo. Muito bem. Aqui estamos concluídos. Vou desligar o fogo. E agora, na finalização, nós vamos colocar nesse bowl aqui, os morangos com o queijo. Ó, vê que o queijo pegou uma leve derretida. Agora, vamos colocar um pouco de cebolinha picada em cima. Dá um pouco das nozes pecã que já foram preparadas com azeite de oliva e sal. Então elas foram tostadas durante 15 minutos com azeite de oliva e sal. E para finalizar o nosso prato, então, um pouco de creme de balsâmico, do balsâmico escuro, tá? Ou seja, feito de vinagre escuro, vinagre balsâmico escuro. Só por cima, para deixar um leve gostinho do balsâmico. E esse seria, então, o resultado dessa entrada que pode ser agora servida, então, para apreciação. Vamos ao segundo prato, que é uma salada de morangos com folhas nobres. A gente pode usar alface crespa, alface de cores diferentes, a roxa e a verde. Rúcula, que cabe muito bem. Quem gosta pode botar um pouco de agrião. O agrião baby também cola muito bem com esse tipo de receita. Os morangos vão ser montados em camadas. E aí nós vamos acrescentar queijo frescal ou queijo de mina, que se chama, com tempero já. Ele é preparado pelas sabores do rancho, com vários temperos. No caso, nós escolhemos o queijo com pimenta calabresa, porque ele vai dar uma vida nessa salada. E também o molho que nós vamos separar, que é o molho à base de iogurte, iogurte natural, com um pouco de mel e um pouco de azeite de oliva. Então, vamos lá. Vamos começar com alface. Aqui nós pegamos alface crespo. Realmente é montarmos em camadas. Alface, podemos pegar aqui quatro folhas de alface, abri-las bem, a intercalar com rúcula. Quem gosta da rúcula baby também é interessante, porque ela se presta mais a... é mais fácil de montar pratos. Aqui nós temos, então, a rúcula normal. E aí vamos botar um pouco de morango. E voltarmos para o nosso alface. E assim nós vamos montando em camadas. Aí, dependendo do número de pessoas que nós temos como convidados para a ceia, ou para a janta, ou para o almoço, a gente vai, então, calibrando essa salada de acordo com esse número de pessoas, né? Ok. E agora a gente bota o nosso queijinho, né? Queijinho já cortado em cubos. Em cima dessa salada. E vamos para o nosso molho. Então, eu vou usar aqui três colheres de sopa do iogurte natural. Uma colher de sopa de mel. Aproximadamente uma colher e meia de azeite de oliva. Colher de sopa também. E agora, vamos dar uma misturada. E a gente pode ver se é suficiente, ou a gente pode complementar com um pouco mais de iogurte também, se for o caso. Nesse caso, eu vou botar um pouco mais de iogurte. Então, mais uma colher de iogurte. Bem misturado. Agora, simplesmente, derramamos em cima da salada. E para fechar, também, como não podia deixar de ser, as nossas nozes já torradas com um pouco de azeite de oliva e um pouco de sal. E aí está uma bela salada de morangos com folhas verdes. Chegamos, então, no momento do coquetel. Esse coquetel, ele é preparado com um vinho tinto suave, né? Então, um vinho tinto suave, que é levemente adocicado. Vamos botar, então, uma garrafa de 750 ml no liquidificador. Botar um pouco aqui. E aí misturar o leite condensado, ou doce de leite, que eu havia falado antes. Por quê? Porque esse leite condensado, eu dei uma leve cozida nele, tá? Para ele ficar um pouco mais concentrado e um pouco mais... Formato de doce de leite mesmo. Não o leite condensado puro. Mas pode usar leite condensado também, não tem problema nenhum. O equivalente a uma caixinha ou uma lata de leite condensado, no caso, o leite condensado ou o doce de leite. Muito bem. Daí a gente bota os morangos. Em média aqui, como são morangos pequenos, são mais ou menos uns 20 morangos. Mas se forem maiores, pode ser menos, ou dependendo, se gostarem com mais sabor de morango, acrescentar mais morangos. E aí, vamos fazer o leite condensado. Então, foi a nossa garrafa de vinho. E aí, botamos umas pedrinhas de gelo. Um, dois, três, seis, umas oito pedrinhas de gelo. E agora, vamos bater. E está pronto. E aqui está o nosso coquetel. A gente pode também usar taças maiores. Decorar essa taça com folha de menta, com uma fatia de morango presa no copo, com borda feita com açúcar também. Então, se molha a boca do copo em suco de laranja, nesse caso, e se molha no açúcar. Então, aí são as criatividades diversas que a gente pode ter em cima do coquetel. E é isso, pessoal. E agora que nós estamos com esse banquete pronto, nós vamos brindar com o drink preparado pelo Frank. Isso, né, Andréia? Sim. Bom, saúde a todos. Boas festas no final de ano. Boas festas. E eu queria agradecer em matéria, também a fazer uma referência à Prefeitura de Estância Velha, por essa rota turística que tem muito a nos dar. Então, saúde. Agradecemos e parabenizamos o trabalho de você. Obrigada. Uma delícia, muito gostoso. Muito bom. Ficou muito bom, Frank. Espero que todo mundo aprecie. Maravilhoso. É praticamente uma sobremesa de final de ano, em formato de drink. Vale a pena fazer em casa, para comemorar as festas. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br E se quiser mandar um recado para a gente, pode enviar através do YouTube ou para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre. E até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.